Muito boa, e eles deveriam acompanhar mais o trabalho do Sul, o que ele faz, o que ele pode fazer, porque ele é um cara esforçado, é um cara que treina, é um profissional exemplar. Eu acho que os fãs deveriam dar uma credibilidade maior para ele, que ele merece. Eu acho que ele merece, e eu acho que o Sun, ele vai crescer mais, ele cresce mais. Então, tecnicamente, eu vou procurar ajudá-lo nessa parte, para ele poder melhorar mais. Mas eu acredito que ele foi um goleiro que classificou a Coreia para a Copa do Mundo, e foi um goleiro que chegou até onde chegou com a Coreia. Então, eu acho que tem que dar uma credibilidade maior para ele. O Sun, no momento, ele não está nessa fase de ele aprender isso, ele sabe jogar. Mas ele precisa aprender a ser mais dinâmico, mais rápido, para poder acompanhar o estilo que o português quer. E a torcida tem que dar esse tempo para ele, como a diretoria. Então, tudo é tempo. E dentro do tempo, e o trabalho técnico de passe, igual jogadores de linha, você tem que fazer muito isso. Então, tem que se adaptar ao treinamento técnico de goleiro, juntamente com o treinamento. Então, tem que juntar e fazer esse trabalho. Mas isso depende de escola. A minha escola, eu já estou fazendo, eu já faço isso. Agora, depende de como eles vão entregar isso. Eu não sei como que o treinador de goleiro, que está lá, possa fazer isso. O goleiro é o seguinte, se ele não tiver uma personalidade de confiança, porque ele pode treinar, mas o jogo é diferente. Então, para mim, o mais importante, além dele pegar toda a técnica e ser rápido de raciocínio, ele tem que confiar nele. Ele tem que confiar no que ele está fazendo e confiar no que ele vai acertar. Se ele não tiver essa confiança, e isso eu vejo no costume, ele tem muita confiança nele. Porque ele não vai para frente. Ele pode treinar muito bem, mas ele não vai realizar um ótimo. Então, ele tem que ter uma personalidade muito forte, de quando errar, levantar a cabeça e seguir em frente para poder acertar no próximo. Então, no costume, eu vejo muito isso nele. Então, é por isso que eu considero uma virtude dele é isso, ele acredita nele, ele sabe que ele é bom, ele sabe que ele vai fazer o que ele vai fazer o que ele vai fazer o que ele vai fazer. KOLTV 구독자 3万 event, 이번에는 3万 event, 손흥민 싸인이 담긴 함부르크 유니폼을 드립니다.